Música Gente, vocês nem acreditam no que aconteceu Estamos indo pro apartamento Temos compromisso, temos hora, né? E quando a gente já estava Longe, gente, perto do mercado Maurício, esquece a carteira Misto, cadê minha carteira? Cadê a minha carteira? Esqueci a carteira Vamos voltar Mas como foi ele que esqueceu? Tudo bem Aí voltamos pra pegar E é isso, gente É sobre isso e tá tudo bem Que isso, mãe? Sim, sim, gente Então é isso Agora nós vamos pra lá e vou mostrando pra vocês Teve algum engarrafamento Mas viemos bem E o pessoal subiu de elevador E eu tô fazendo meu exercício aqui Subindo a escada Às vezes é bom, né, gente? Trocar o elevador pela escada E vocês se exercitam pouco Aqui são 19 andares Aqui são 19 andares Mas eu já acostumei Então, pra mim é fácil Mas uma pessoa que não tem costume Não consegue Porque lá no parque apático O insano era o equivalente a 14 andares E muita gente não ia Porque não conseguia subir as escadas Sabe? Ou então, quando subia Preferia descer pelo insano Do que desistir Tem que descer a escada Olha que descer é fácil Mas chegamos Tá tudo bem? Daqui a pouco eu falo mais com vocês Bom, gente Chegamos aqui E olha quantos presentes A gente encontrou aqui na mesa Meu Deus O seu painel passou por aqui Né, mamão? Aham Passou Olha quantos presentes Olha que lindo Olha que lindo É só pra abrir no Natal, né, mãe? Eu vou fazer agora Eu acho que pode abrir agora Esse daí, inclusive, já tava aberto, né? É, já tava assim Porque a avó já falou há muito tempo Quer? Pode fazer agora Pode Olha, mãe, que legal O mamão fez bola de Natal Gente, que coisa linda é essa Você viu no mal? Não, vira o lado das nossas fotos Que coisa linda Ela disse que Pega as outras ali, Bel, por favor Eu nunca vi igual Olha que lindeza Agora que é na abelita de Natal Ah, eu amei Que lindo Aham Então, vamos abrir aqui Depois a gente mostra pra vocês Sim E tudo tem recadinho, tão vendo? Eu vou abrir depois de... Mãe, cadê? Esses são Esses dois E esse é meu Esse é meu Ih, tem pra você não, pai Tem pro pai não Ah Mãe, mãe, esses dois são meus? São Pode, e agora? Tá Vem pro sofá O que será, hein? Não sei Vou arrancar a tinta Massinha Massinha Que a lindinha ama Ai, massinha Como é que se forma E o outro O outro O outro eu sei O que? Ah, surpresa Eu não estravo surpresas Quando chegar em casa Eu vou ver os meus, hein? Isso Eu não consigo tirar Vou te ajudar Tá Tchau 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 Cuidado, hein? Você vai amar, Niana Você vai amar Tá bom Vou ver Tcharam Como que abre, mãe? Ai, meu Deus do céu É aqui? É, vai abrindo Tá difícil? Não, meu filho Vai demanhar um pouco, tá? Tudo bem Ninguém tem pressa aqui, né, pessoal? É Quer ajuda? Ah, tem que ter Imagina, Niana Chuta Já passa Errou Uma binária Errou Tem que ter Só mais uma Uma roupa Errou Mas é uma coisa que você Tá querendo e precisando Aham Já sabe o que é? Já Fone de ouvido Sim O fone de ouvido Da Ninha É do defeito Tá abrindo Nossa, que lindo Lindo, né? Minha, minha Ai, que lindo Tá difícil Tá uma guerra Pra abrir Eu não quero abrir Não, é tapar Tapar Que é fácil Você terminou Desabilhar Ai, já vai sair Conseguiu? Não, me pera Ó, já consegui Ai, me pera Só mais um pouquinho Consegui Ai, eu amei Amor Amor É lindo É lindo E essas orelhinhas Acendem, Nina A vovó falou Mãe Eu acordei, mãe Lindo, né? Mãe, eu amei Nossa, eu precisava muito Aham Tava precisando muito Que nininha está gravando Pra poder eu mostrar Francinete De mamãe e Márcia Ah, gente Eu já amei Eu nem preciso ver Eu também amei Os meus pedantes É o que? Um sapato? Uma corduça? Um sapatinho Que eu amo Pra ficar em casa Olha, gente Que gostoso Nossa Aí, aqui Tem um cartão Gente, eu amo cartão Abre, abre, abre Cartão, cartão Igualmente A Nina está assim Gente, que lindo Olha, tem um recadinho Maurício, Francinete, Isabel e Nina Feliz Natal Que ele traga saúde e paz São os nossos votos Maria e Márcia Aqui vem até a bateriazinha Ah Gente É muito legal Eu amei Eu amo cartão De Natal Tem mais um Vamos ver O que será? O que? É o que? É roupa? Eu acho que é uma roupa Também Uma roupinha de dormir Pijama Ah, que lindo Gente, olha só É o A camisetinha O short E o chinelinho igual Amei Tem presente até pro nosso gatinho Olha isso Que graça Peninha Peninha Uma bolinha aqui Fazendo barulho Ele vai amar Peninha está aqui abrindo A massinha Sim, já consegui Pronto, já consegui Um monte de potinho Olha, gente Que legal Que legal E a Nina Ainda ama a massinha É joio Sabe o que eu acho Melhor do presente? Melhor coisa que eu acho Do presente É o carinho Que a pessoa Imagina, Nina O carinho Que a pessoa Fica Escolhendo O que vai dar pra você Sabe Eu fico imaginando A minha mãe Assim, pensando No que ela ia dar pra mim No que ela ia dar Pro Maurício Pra Isabel Pra Nina A bola de Natal Gente Eu vou até pegar As bolinhas de Natal Com a foto dentro Eu não conhecia Gente Eu nunca vi Vocês conhecem? Vocês É, vocês já viram isso? Que coisa linda Você ter na sua árvore de Natal Uma bolinha Com as pessoas Que você ama Né? É coisa mais linda Gente É Coisa mais linda A foto que a gente tirou Lá em Fortaleza O lacinho vermelho Olha É que eu tô gravando Gente Tô sozinha aqui gravando Feliz Natal E a gente Na bolinha Deixa eu soltar aqui Ai não Não, não Calma aí É lindo demais Né? E aqui tem ela Com as meninas Saúde, paz, amor E alegria Essa daqui Coisa mais linda Coisa mais linda Eu gostei demais Cada uma de um jeito Mau Mau e Bel Tem o fio de cabelo No meio da sua tese É franja É, franja da Nina Ela tá crescendo Gente Nunca cedo É Mau Mau e Bel Saíram Bem naquela hora Que a gente chegou Que eu mostrei os presentes É E eu acho que nem voltam mais Gente É, acho que vão dormir na rua Acho que vão dormir na rua Né? Melhor Porque não é possível Gente É Tão demorando demais Hum, deve ter ido pro cinema Será? Eu te vi Devem tá comendo um monte de coisa gostosa Nina O pai disse No carro A gente vai hoje ou amanhã Aí você Hum, devem tá comendo macarons Nina Deve tá comendo pipoca Deve tá tomando sorvete Deve tá comendo O que? Pizza É, pizza Deve tá comendo macarons Deve tá comendo hambúrguer Deve tá comendo nuggets Será? Batata frita É, batata frita Estão ligando Estão ligando Vamos ver o que eles estão comendo Depois eu conto pra vocês Estão ligando Aqui, ó Olha que coisa linda O fone aceso É, eu amei, ó Ficou muito lindo E Nininha vai usar muito, né? É, porque eu assisto muito vídeo Aí Vovó acertou Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo e tchau, tchau Papai e mamãe do céu Sempre